A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o mundo está começando, o mundo está se tornando e brilhando. Quando você está a puro farinha o mundo está chegando lá pra cá. Eu tinha aprendido como um vizinho, Iludia, o meu amigo, ele estava no Syndrome, o que a gente conseguiu treinar a cidade. Quando ele está se tornando eu te娘. Eu estava aprendendo e te deixando até hoje. Legenda por Sônia Ruberti